Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao café, isto vai ser um café punk, faz-me lembrar quando era miúdo, a gente encontrava-se nos cafés, não era no Zoom, e era aí que também fazíamos as nossas cenas das bandas, e é com grande prazer que tenho hoje aqui o Diogo, que conhecemos num projeto de investigação que ele se candidatou numa bolsa que nós tínhamos, e desde o início achei este interesse de colar a cena da música com a da internet e de mostrar as ligações que houve e como é que a música evoluiu tanto com a internet, e portanto eu hoje não sei o que falo, quem fala é o Diogo, e olha, força, o historiador punk tem a palavra. Exato, historiador punk ou antropólico punk, enfim, não sei se foi uma coisa nem a outra, mas enfim, vamos ver. Bem, antes de mais, boa tarde a todos, e quero agradecer terem-me convidado para esta excelente iniciativa, por uma razão, enfim, primeiro porque a iniciativa é de facto interessante e foi muito bem pensada por vocês, mas acima de tudo o meu prazer vem de ter colaborado com o arquivo no âmbito desta bolsa de que o Daniel falava, e das boas recordações que guardo disso, porque, e aliás fica a dica para quem se candidatar aos próximos projetos ou concursos, e é muito importante isto na academia, é uma equipa espetacular, super descontraída, rigorosa e séria ao mesmo tempo, e foram dos melhores tempos que eu tive enquanto bolseiro, apesar de ter sido muito curto, e acima de tudo é um projeto super estimulante e com um potencial que está longe de estar explorado e ser conhecido pelas pessoas que trabalham na universidade. Como eu estava a dizer quando ainda estávamos aqui a ocupar as mesas do café, antes de estarmos instalados, isto é provavelmente a apresentação mais difícil destas que eu fiz sobre straight tags no âmbito do projeto do arquivo, porque geralmente estou a falar para pessoas que não fazem a menor ideia do que é straight tags, para quem o punk é gente porca e má e que batem velhinhas, que olha para aquilo assim como uma espécie de coleção de borboletas, e hoje há muita gente que está aqui a ouvir que fez parte da cena, faz parte da cena, e que será obviamente particularmente sensível àquilo que eu vou dizer, e por isso mesmo espero que intervenham, caso tenham alguma coisa a acrescentar àquilo que eu possa ter a dizer, e era bom que isto fosse de facto uma conversa com alguma informalidade. deixem-me começar antes de falar sobre o que é que é o straight tags e o que é que foi o straight tags neste período que eu estudei mais, sobre porque é que eu decidi estudar o straight tags, isto depois irá levar-me à importância do arquivo .pt para estudar este tipo de culturas. eu comecei a estudar, eu interessei pelo straight tags obviamente por uma afinidade pessoal, fiz parte desta cena, ainda estou mais ou menos ligado ao punk hardcore, ainda tenho montes dos meus amigos, dos meus maiores amigos vêm deste período, portanto mantemos contacto, temos as mesmas private jokes da altura, as mesmas conversas idiotas que tínhamos na adolescência às vezes nem que seja só para passar o tempo, e esta afinidade com o straight tags, isto, eu tomei contacto com a cultura no final dos anos 90, 2000, por aí, e o impacto que teve em mim, o impacto que teve em centenas de pessoas, ou talvez até milhares, algumas, um impacto de tal ordem que em alguns casos definiu as escolhas de vida dessas pessoas, nos hábitos individuais, até profissionalmente, nas profissões, a forma como se situam no mundo e procuram interpretá-lo. Passado uns anos, isto, à medida que a cena se foi desvanecendo, eu me fui afastando por razões profissionais, uma pessoa começa a trabalhar, tem que pagar as contas, eu nunca deixei de sentir, mesmo com esta distância aumentar, que isto era de facto algo muito importante, não mais importante do que muitas outras culturas suburbanas que todos conhecemos na nossa adolescência, nos anos 90, etc., e que obviamente definiram a nossa personalidade. Mas, acima de tudo, acontecia, talvez agravado, aquilo que acontece muito frequentemente com culturas, com expressões da cultura popular ou de culturas marginais, ou seja, as fontes para estudar estas culturas, elas existem num determinado período de tempo, geralmente não têm uma organização centralizada, que faça um arquivo, que recolha depoimentos, documentos, portanto, o estudo destas culturas geralmente só pode ser feito ou através de história oral, entrevistas das pessoas e o contacto direto com elas, e muito dificilmente pode ser feito com recurso a arquivos, e estas histórias perdem-se. Montes de coisas que aconteceram, que tiveram um grande impacto em coisas que nós nem imaginamos, provavelmente nunca foram estudadas e não podem ser estudadas, precisamente porque não houve a possibilidade de arquivar a documentação e aquilo que se passou nestes meios. E os straight ads em Portugal, o punk e o hardcore, são num determinado período contemporâneos da massificação da internet. E o facto de haver uma coisa como o arquivo.pt, bom, antes disso, a internet trouxe alguns problemas, foi começarmos a comunicar muito por via online, usar blogs, fóruns, etc., e muitas das conversações e intervenções perderam-se, precisamente porque não eram arquivadas, aliás, eu acho que esse problema ainda existe hoje. Por exemplo, num momento, como foi este, da pandemia, em que a maior parte das nossas interações se fizeram virtualmente, através da internet, ter estas fontes, estes arquivos, para perceber de facto a raiz destas interações, até para estudar coisas de outro âmbito, como por exemplo a saúde mental, as transformações na saúde mental, até a nível cognitivo, nas pessoas, que esta pandemia trouxe. A internet e a possibilidade de estudar a partir desta sociedade virtual, que se substituiu temporariamente a sociedade onde tendencialmente interagimos, como o Daniel dizia, antigamente volta e ia para o café, agora bebe o café no Zoom, pelo menos durante um certo período de tempo. A internet e ter isto arquivado é fundamental para perceber estas coisas. E o arquivo.pt arquiva páginas que tiveram alojadas em servidores portugueses, principalmente, mas não só, mas faz este serviço principalmente para Portugal, e por isso arquivou muitas páginas que fizeram parte do meu crescimento enquanto adolescente, fizeram parte do meu contacto com o Straight Edge, porque foi a grande medida através da internet que conheci montes de gente do punk, do hardcore, do Straight Edge, que via a divulgação de concertos. E quando eu descobri o arquivo.pt vi que de repente estes sites todos que tinham desaparecido da internet, montes de referências que estavam online, de repente estavam ali. Fui ao arquivo.pt e faço uma pequena pesquisa sobre o Straight Edge e de repente aparecem-me sites que eu não via há 20 anos, praticamente. E foi espetacular, e eu vou partilhar alguns desses sites aqui, vou pôr inclusive os links para a malta desta altura poder divertir-se a ver estes sites antigos, porque se calhar alguns de vocês já nem se lembravam. E pronto, o arquivo.pt teve esta faceta. E depois, como investigador, eu trabalhei sempre sobre culturas populares e marginais, geralmente no final do século XIX e início do século XX, quando ainda não havia internet. Sei bem o problema que é arranjar fontes, às vezes para estudar estas culturas que não sejam fontes filtradas. Por exemplo, ter alguém a falar da classe operária, geralmente quando as taxas de analfabetismo no início do século rondavam os 80%, geralmente eram sempre outros a falar sobre essas culturas. E não os próprios, não é? Portanto, as fontes nunca eram, nunca retratavam a perspectiva sobre as suas próprias vidas dos próprios agentes. Muitas vezes a documentação oficial retratava de forma deturpada. E isto remete-me, finalmente, para acabar esta introdução, para outra coisa. Que é, aquilo que também me motivou, nunca na minha vida pensei falar de punk, hardcore ou straight edge, a nível académico. O que é certo é que nos últimos anos começaram a surgir alguns discursos, livros, nomeadamente sobre a história do punk em Portugal, de pessoas que não tiveram propriamente contacto com a cultura ou tiveram um contacto indireto, cujas intenções eram as melhores, mas que eu ao ler esses livros, ao ler esses artigos, não me revia de todo nas experiências que ali eram retratadas. E, obviamente, o straight edge, como uma cultura dentro da cultura do punk hardcore, às vezes tinha um papel, ou era remetida para um papel totalmente secundário, que deturpava ainda mais a imagem daquilo que foi o straight edge. Isso motivou-me, fez-me pensar, aliás, em conversa com um amigo que escreveu uma brilhante história do punk hardcore, em Portugal, chamada Corte e Cola, foi uma história escrita a partir das capas dos discos punk em Portugal, vai de 1978 a 1998, o Afonso Cortes, que as pessoas que tiveram ali, para quem isto ainda significa qualquer coisa, para quem isto é importante, para quem isto marcou, mesmo que já não estejam ligadas ao punk, hardcore e aos straight edge, isto deixou-me uma marca nas suas vidas, era importante, se calhar, haver este discurso que fugisse, ou que fosse um contra-discurso, este discurso académico, estéreo, que basicamente tirava a vida toda daquilo que foi a nossa experiência. E, obviamente, qualquer coisa que uma pessoa diga neste âmbito, nunca vai retratar a experiência de cada um de nós, na cena straight edge, punk, hardcore, etc. E por isso é que, aliás, isto do arquivo, esta conversa, este café com o arquivo é interessante, precisamente porque pela primeira vez estão aqui pessoas que fizeram parte da cena a falar comigo e eu gostava bastante que participassem e falassem sobre as vossas experiências, sobre algumas delas que tiveram nos straight edge muito antes de eu ter entrado e sabem melhor do que eu, coisas que eu falei no artigo que escrevi sobre, por exemplo, meados dos anos 90, que eu ainda não sabia, nem tinha qualquer contacto com a cultura de straight edge e, portanto, sinto-se à vontade para intervir. O straight edge, eu não vou dizer nada que as pessoas ligadas à cultura não saibam, obviamente, precisamente porque há aqui muita gente que nunca ouviu falar de straight edge e, enfim, tenho curiosidade e interessa saber aquilo que foi e aquilo que é. Straight edge foi uma cultura dentro do punk, hardcore, que surgiu no início dos anos 80, em Washington, D.C., isto é a versão oficial, a história canónica, por uma banda chamada Minor Threat, como disse, isto é a história canónica, há pessoas que identificam outras bandas ou outras ideias ou outros indivíduos na origem dos straight edge, mas basicamente Minor Threat tinha uma letra, tinha uma música chamada Straight edge e outra música chamada Out of Step, onde definia, digamos, aquilo que se tornaram mais ou menos as regras, entre aspas, daquilo que era ser straight edge, que era basicamente defender a abstinência do consumo de álcool, de tabaco, todo o tipo de drogas e, progressivamente, a adoção de uma dieta vegetariana e também para alguns, por exemplo, isto é um dos pontos sujeitos a diversas interpretações e que reflete mais ou menos as diversas sensibilidades entre os straight edge, contra o sexo promíscuo, para alguns numa versão mais puritana, pelo sexo totalmente monogâmico, etc. Minor Threat e esta corrente do straight edge surge, em primeiro lugar, contra o niilismo que caracterizava a cena punk, muito em termos mediáticos, mas obviamente ligada às primeiras bandas que apareceram na segunda metade dos anos 70, muito ligadas ao consumo e abuso de drogas e de substâncias aditivas, ao facto de mediaticamente o punk ter começado a ser associado a uma coisa muito niilista e autodestrutiva, e depois ao início da comercialização da cena punk, nomeadamente quando acabam os Sex Pistols e aquelas bandas pioneiras, surge a New Wave e o art de cor tenta resgatar aquela fúria e aquela raiva e a crueza inicial do estilo que caracterizou o punk quando surgiu e que causou tanta perplexidade na cultura, a nível mundial, na verdade, pelo menos no ocidente, nos primeiros tempos. E o straight edge, ligado ao hardcore e a bandas como Minor Threat, portanto, tentava resgatar esta via anticomercial e rebelde, digamos, mais visceral do punk, e pelo straight edge tentava contrariar, digamos, esta tendência autodestrutiva associada ao punk. Além disso, como cultura juvenil, de alguma forma, que atraía muitos miúdos, muita gente nova, o consumo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos só pode ser feito a partir dos 21 anos e havia muita gente que ficava excluída dos sítios onde havia os concertos por ter menos de 21 anos. Então, havia uma prática para distinguir as pessoas que tinham menos de 21 anos e para poderem entrar nestes espaços em que se pintava um X na mão, eram chamados All Ages Shows, para que estas pessoas pudessem entrar e estar identificadas com menores de 21 anos e não poderem comprar bebidas alcoólicas. Obviamente isto criava uma forma de extinção, para lá da revolta de deixar excluídos montos de putos que queriam estar ligados ao punk, que gostavam das bandas e que não podiam assistir aos concertos dessas bandas. E os próprios straight edge, a dada altura, começaram a usar como símbolo o X, pintam nas costas das mãos, geralmente tornou-se hábito estar assim nos concertos, as bandas straight edge tocarem com o X pintar nas mãos como forma de identificação. Por um lado, por solidariedade com essa forma de extinção que estes clubes introduziram, que basicamente tinham um segmento de pessoas que quando podiam assistir aos shows tinham o X nas mãos e por outros como uma afirmação de identidade e de orgulho. E em casa tem pessoas que tinham mais de 21 anos de dizer, eu não bebo porque não quero e é uma opção minha e tenho orgulho disso. Em Portugal, os straight edge, se vocês, antes disso, se acharem que eu não fui muito claro sobre aquilo que é os straight edge, isto é uma coisa obviamente tão banal para mim que às vezes me escavam por menores ou questões que vos possa suscitar, portanto, por favor, coloquem-nos no bate-papo, no microfone, como quiserem. Em Portugal, o straight edge surge, vá no início dos anos 90. A primeira banda e a banda mais importante, provavelmente, da história do straight edge em Portugal, mas sem dúvida a banda que levou a bandeira do straight edge e que o disseminou de uma forma muito significativa foram o X-Act. O X-Act surge em 1991, acabou no final dos anos 90, salvou-lhe em 99 ou 98, por aí. E foi a primeira banda que se assumiu integralmente como straight edge, ou seja, todos os elementos eram straight edge. Foi uma banda em que todos os elementos eram vegan também, pelo menos em alguns períodos da sua história, houve interrupções, houve alturas em que houve mudanças de elementos e nem todos eram straight edge, mas basicamente esta sempre foi uma identidade muito associada à banda. Eu, aliás, vou compartilhar uma página arquivada precisamente pelo arquivo .pt, de X-Act. Espera lá um bocado que eu ainda me estou a entender com isto. Cá está. Pronto. Isto não era uma página oficial de X-Act, isto que vai aparecer. Era uma página provavelmente feita por fãs da banda, tem algumas fotos, concertos no Ritz, concerto na Guarda. Portanto, isto já há concertos numa altura em que o straight edge e o hardcore já se tinham dissimirado de uma forma brutal. É preciso dizer, o straight edge surge como, em boa medida, o punk, o hardcore, o straight edge surge mais ou menos como fenómenos suburbanos. Há alguns casos em cenas paralelas que nem sequer tinham conhecimento de existência umas das outras. Havia a malta na linha de Sintra que não sabia que estava a malta a ouvir a mesma música na margem sul. Que porventura se encontrou num concerto em Lisboa de alguma banda estrangeira que tenha vindo cá. E que começou a perceber que havia mais gente a ouvir o mesmo som. Bom, no caso do straight edge, acho que é um dos mantos de SISAT numa entrevista de um podcast chamado Brantos Costumes, que conta que numa revista de skate norte-americana começa a ver falar de straight edge, ela achou aquilo espetacular, a cena do X na mão, e um dia vai a um concerto a Lisboa com o X na mão, está a fumar um cigarro e a beber uma cerveja e estava lá alguém que era straight edge, e chama a atenção e diz, desculpa lá, mas o que tu estás a fazer é completamente contrário àquilo que tu estás a afirmar com esse X na mão. E basicamente isto para dizer que havia esta segregação, esta separação no espaço entre diversos subúrbios, entre diversos locais de pessoas straight edge ou vinculadas a uma identidade mais ou menos parecida, que não tinham contato umas com as outras, e que a dada altura se começam a encontrar em concertos em Lisboa, ao ponto de, na segunda metade dos anos 90, sítios como o Ritz Club, e isto é muito assinalável para perceber a dimensão, o impacto, a quantidade de gente a que isto, o straight edge, o hardcore chegou, chegava facilmente a reunir perto de 500 pessoas, semana sim, semana não, ou em alguns concertos, nomeadamente os concertos de X-Act, e isto é um número muito assinalável para quem está habituado a ir a concertos em Portugal, especialmente de bandas underground, eu acho que isto não tem paralelo com praticamente nada que aconteça, fora assim do radar mediático. Quer dizer, não é verdade, hoje em dia há muitas culturas suburbanas, ligadas ao Afro House, ao Kuduro, etc., que metem muito mais gente e que vivem, acima de tudo, visualizações do YouTube. E a mesma coisa acontece com o straight edge a dada altura. A internet torna-se outro ponto, numa segunda vaga, vá do straight edge, no final dos anos 90, de disseminação desta cultura. Eu, por exemplo, ouvia falar pela primeira vez de straight edge numas férias, de verão, naqueles resorts onde as famílias vão todas, em Espanha, não sei o quê, e estava lá um miúdo da Margem Sul, que começa a falar, a dizer, ah, eu ouço hardcore, o que é que tu gostas de ouvir? E eu disse, ah, eu também gosto imenso de hardcore, ouço corno e limpo biscuits, pronto. E ele mandou-me para um sítio que eu não vou dizer, riu-se na minha cara, obviamente, e depois apareceu-me com os CDs de umas bandas de hardcore para me dizer, isto é que é hardcore, essa porcaria que tu ouves. E esse rapaz era straight edge, e eu achei aquilo curiosíssimo, pela mesma razão que, eventualmente, a maior parte das pessoas que tomou contato dos straight edge achou o straight edge desafiante, que é descobrir uma contracultura marginal, no meu caso, como se calhar a maior parte da malta do pancarte de cor, sendo-nos uns miúdos meio perdidos do subúrbio, meio ostracizados, ou pouco identificados com aquele ambiente da escola, e aquela urgência de experimentar tabaco, álcool, drogas, e eu era um puto com muita tendência para ir atrás destas sugestões dos amigos, não era uma pessoa que soubesse muito bem dizer não, e de repente descobre esta cultura que me diz, tu podes ser um gajo porreiro, ouvir estas músicas todas malucas que tu ouves, e não ter que fazer absolutamente nada disto. E essa identidade, essa cultura, a mim, deu-me força pessoalmente para escolher outros caminhos, para crescer de outra maneira, obviamente com todos os estímulos que haviam ligados a isso. E acho que isto é a experiência de grande parte das pessoas. Sei lá, isto para mim é importante porque eu cresci num bairro de merda, desculpem a expressão, onde o beber álcool, consumir drogas, era parte do cotidiano de um pré-adolescente ou do adolescente, e era parte do ser cool e de integrar-nos numa cultura e fazia parte deste crescimento. E para mim foi muito importante ter esta identidade, ter um grupo de pessoas com que me identificar, e reclamar essa identidade, até quando ainda nem sequer tinha propriamente contacto com a cultura, e entrou aqui o Ricardo Dias, a.k.a. Congas, que eu tenho uma história bem fixa para contar desse início, que ele não se lembra de certeza, mas que demonstra isto da internet. E como eu estava a dizer, este primeiro concerto a que eu fui, este amigo fala-me de straight ads, eu conheço o straight ads pela internet, deixem-me tirar a página, a seguir mostrar outra página, eu descobri, comecei a explorar a cena um bocado por esta página que vou partilhar agora, e foi nesta página que eu vi que ia haver um concerto em azeitão, um concerto de uma banda do Ricardo Dias, Timex, Shuffled in New England, foi o primeiro concerto hardcore que eu fui. Pá, tinha ficado fascinado com a coisa, vou ao concerto, e aquilo que aconteceu ali literalmente mudou a minha vida. E a história é interessante para se ver como é que esta comunidade se constrói, estas interações se fazem, na altura em que eu entro, obviamente, para pessoas como o Ricardo e outras pessoas que estão aqui, que entraram antes da cena, e a internet ainda não era tão importante, isto não fez tanta diferença. Eu vou, neste site do straight ads, para aí que tinha letras, tinha músicas, mas na altura havia o Napster, eu não conhecia ninguém da cena, e eu vou sacar músicas, encontrei músicas de Timex no Napster, e saco. E essas músicas provavelmente estavam numa conta do Ricardo Dias, e então ele veio falar comigo, tipo, puto, quem és tu? Quem és Timex? Porquê que estás a sacar Timex? Tu ouves Timex? Pronto, e eu disse, olha, vi, era um concerto, é azeitão, não sei o quê. E basicamente era isto, quer dizer, a comunidade era ao mesmo tempo tão pequena, tão próxima, e havia esta informalidade, e acima de tudo esta diluição do artista e do público, para mim era outra coisa totalmente mind-blowing. Quer dizer, o gajo de uma banda vir perguntar-me porquê que eu estou a sacar as coisas da banda dele, não era nada parecido àquelas, à experiência que eu tinha com a música, não é? Que estão uns gajos em cima do palco, e há ali toda uma separação performativa entre quem está no público, e... E basicamente a ligação começa-se a fazer precisamente através da internet, através de páginas como esta, que surgem no final dos anos 90, a página que está a aparecer é a página correta, espero eu, Straight Edges PT, não é? Ok. Pronto, e a partir daqui, a partir deste site, tinha uma carrada de textos de opinião sobre... Na altura o Straight Edges em Portugal era muito politizado, não era politizado em todos os países, não era politizado para toda a gente, para muitas pessoas era uma escolha individual. Tal como é importante dizer, a cena punk hardcore era diferente consoante as cenas. Uma das coisas que me irritam nas histórias do punk, e vou dar aliás um exemplo concreto, que se tem escrito na academia, nomeadamente este livro, é que tratam o punk como uma coisa. É como se o punk fosse uma cultura, tipo, as pessoas são punk, portanto, ouvíamos todas as mesmas bandas, ouvíamos as mesmas letras, pensávamos da mesma maneira, tínhamos as mesmas referências. Isso não é verdade. Em Alouros a malta ouviu uma coisa, na Margem Sul ouvia-se outra, a malta da Linha de Sintra ouvia outras coisas, os grupos eram de alguma forma mais fechados, ou seja, aquilo que constituía essa identidade fazia-se através de uma afinidade imediata das nossas amizades. Obviamente, depois houve alguns polos centrais, como por exemplo a Casa Ocupada, como foi o Ritz Club antes, mas depois a Casa Encantada na Praça de Espanha, onde se reuniam bandas destes diversos sítios, geralmente em torno desta identidade, dos traiteres. e pronto, ou seja, havia esta separação de culturas que faziam com que o art-core, o punk, os traiteres, não fosse a mesma coisa para toda a gente e não fosse a mesma coisa em todo lado, e isto é o interessante, e é também o grande problema de se falar academicamente sobre punk e art-core, ou chamar a cena, porque não havia uma cena, haviam várias cenas, e desdobrou-se em muitas outras cenas, mas posteriormente. E não dá para congelar e falar disto como uma coisa. E é por isso que é fixe ter aqui tanta gente que participou da cena, antes de eu ter entrado, depois de eu ter entrado, durante o período em que eu fiz parte dessa cena, que assistiu a mudanças que se verificaram posteriormente na cena art-core e no traiteres, que assistiu às mudanças que houveram antes, quando o traiteres se assumiu como uma identidade mais ou menos distinta da cena art-core e da cena punk em Portugal, e que eu espero que tenham alguma coisa a dizer. Deixem-me acrescentar só mais o seguinte, porque é importante. Para além da internet, obviamente, e antes da internet, a internet para mim foi muito importante, os fóruns, os e-mails, os sites, o Napster, todos esses sítios para onde trocávamos músicas e informação, e sabíamos de concertos, etc. Mas a cultura de traiteres e o art-core, a informação, tudo aquilo a que estavam ligados, essa informação diseminava-se de muita maneira. Obviamente pelas letras e pela presença nos concertos, que são parte fundamental de, tão ou mais importante do que a própria música, aquilo que as letras retratavam, em primeiro lugar, esse sentimento de irmandade, de comunhão, de união, que a cena procurava representar, temas como os direitos dos animais, o veganismo, que tiveram muita expressão em Portugal, o anticonsumismo, causas ecológicas, isso fazia-se através das letras, através, depois, dos sites, através de fanzines, eu só tenho aqui fanzines recentes, o autor desta fanzine está a assistir, é o Bruno Rocha, curti que ele também dissesse alguma coisa, digo-lhe a bocado, e outros hinos recentes, eu tenho uma bela coleção de hinos, mas estou bastante nesta pesquisa, porque sempre que encontro coisas antigas, vou comprando ou dão, mas infelizmente está tudo na casa da minha mãe, em azeitão, e não as tenho aqui comigo, mas fazia-se precisamente através deste tipo de coisas, e de outro tipo de hábitos, que faziam parte desta cultura informal dos traiteres, como, por exemplo, as bandas falarem entre os concertos, essa diluição do espaço entre o palco e o público, ter toda a gente a cantar as letras, os tipos das bandas estarem ali ao nosso lado, e no fim, no meu caso, um puto tímido, sem saber o que era, onde é que ia cair, o que é que andava ali a fazer, às vezes serem eles que nunca me tinham visto num concerto, virem falar comigo e perguntar o que é que eu estava ali a fazer, e se estava a gostar, etc. E tudo isso foi muito importante. Mas mais importante do que esta experiência pessoal, que eu acho que não é de sumenos, porque marcou de facto centenas de pessoas, e influenciou muito a vida, quer elas estejam ligadas aí, não, para um cardecório ou straightedge ou não, é que eu acho que isto teve impacto na sociedade portuguesa, nomeadamente, pela centralidade cá em Portugal de Lisboa. E não só. Por outra coisa, que é outro vício académico, que é muitas vezes, na academia falar-se de Portugal, e a malta tentar dizer o que é Portugal, e Portugal ser, numas versões, uma senhora de bigode com a dança à folclore, ou seja, Portugal está no Minho, ou Portugal ser Lisboa ou ser o Porto, tipo as cidades, e ser assim uma coisa de gente super sofisticada, cheia de apps no telemóvel, e a fazer startups, e coisas assim. E a verdade é que Portugal, na verdade, a maior parte dos portugueses, cresceu e vive numa coisa que não é campo, nem é cidade, que é o subúrbio. E o subúrbio teve um tipo de cultura, e um tipo de sociabilidade, que eu acho que é bastante distinto daquilo que é a experiência de alguém que vive ou no Minho, ou vive em Lisboa, por exemplo, ou no Porto. Tudo acaba por confluir para este centro, mas acaba por ser muito importante em termos de sociabilidade. Para além disto, muito importante, acho que os treiteiros, como disse, surge em Portugal, num período de estabilidade democrática e de consolidação política em Portugal, nos anos 90, e é um período em que começam a surgir aquilo a que se costumou chamar as questões pós-materiais, precisamente questões como o direito dos animais, o ecologismo, já não eram simplesmente as questões materiais, porque, enfim, tinha crescido uma classe média, em Portugal as condições eram relativamente distintas, e basicamente o straight edge, e muita gente ligada ao straight edge, foram das primeiras pessoas a ligar massivamente, em termos de propaganda e de conversa, a questão do vegetarianismo aos direitos dos animais, e a questão dos direitos dos animais, não só à defesa dos cãezinhos e dos gatinhos, mas ao próprio consumo de animais, à exploração intensiva de animais para consumo de gado, etc. Hoje, isto é um assunto com muita visibilidade na sociedade portuguesa, temos inclusive um partido com representação parlamentar que fala destes assuntos, o PAN, e provavelmente a maior parte das pessoas do PAN não sabem o impulso que uma cena como o straight edge, e eu digo isto convictamente, acho que a maior parte das pessoas hoje do veganismo, que está na cena vegana e dos direitos dos animais, não faz ideia do impacto do straight edge nisto, no final dos anos 90 e início dos 2000, uma pessoa ia a uma manifestação anti-touradas ou contra os direitos dos animais, e se calhar uma estimativa por baixo, metade das pessoas que lá estavam, para não dizer mais, era malta ligada à cena do PAN hardcore e aos straight edge, e que tomou contacto com o veganismo e o vegetarianismo precisamente por essa via. E muitas causas ecológicas, hoje altamente banalizadas, que muita gente começa a ouvir falar agora, eu vejo as enzines do PAN e do hardcore desde os anos 90 à vontade, coisas tipo a compostagem, as questões ligadas ao consumo de plástico gestivo, eram, aliás, o site do straight edge pt que ainda está aqui aberto, tem aqui um texto, tem aqui alguns textos sobre ecologia, tem textos sobre aborto e a sua proibição, um carradão de receitas gestarianas aqui, e enfim, dá alguma perceção da quantidade de tópicos que isto tocava. Esta estabilidade democrática foi também uma ilusão, e com isto eu vou terminar, foi uma ilusão porque criou a perceção, esta emergência de uma classe média, e os straight edge eram uma cultura muito ligada a uma classe média, e assim a putos letrados, que acabaram por ir para a universidade, e não sei o quê, criou um certo elitismo, que estava muito ligado a esta separação das cenas que havia entre diversos sítios. Obviamente, se alguém que cresce num subúrbio na margem sul, ou, por exemplo, o meu caso em Azeitão, porque o pessoal acha que é só putos ricos e betos e o Hermann José, e não, tipo, eu cresci num bairro social, tranquilo, mas que obviamente dificilmente em toda a minha vida podia ser de classe média, ou fosse o que fosse. E de facto, a dada altura, quando o straight edge se assume como uma identidade própria, e se distingue do punk, etc., e se distingue das outras cenas, começa a haver uma arrogância e acima de tudo um desprezo por um desprezo por por muita gente que não, que tinha problemas muito mais reais, e os straight edge diziam-se muito político, mas só falava, a tendência era falar, tipo, da luta dos zapatistas no México, sobre prisioneiros políticos nos Estados Unidos, ou sobre até veganismo, e havia muita gente, e isto acentua-se depois, no início dos anos 2000 e final dos anos 90 também, que lidava com problemas muito permentes aqui perto, e para quem o hardcore, o straight edge, o punk, era uma cena política, mas era acima de tudo um escape a uma vida em que basicamente passamos a vida a sobreviver e aquilo era o único sítio onde as pessoas se sentiam vivas a gritar com as bandas, etc., e pessoas que enfrentavam trabalhos de merda, de desemprego, etc., e que iam àquela cena, iam àqueles concertos e já não se identificavam primeiro com o que aquelas bandas diziam e segundo, com o facto daquelas bandas usarem essa diferença que havia destas pessoas que não queriam estar a falar dos zapatistas como uma forma arrogante de dizer tu não és da cena, vaza. Isto depois, com a internet, a internet, ou seja, permitiu a disseminação dos traitérios, mas também contribuiu a dada altura para certas divisões que surgiram pelo anonimato dos fóruns, por boatos, por ser mais fácil de propagar boatos, pronto, nesta fase da internet começam então a surgir diferentes cenas dentro do próprio straight edge que fazem isto. Gostava de abrir a conversa, até porque eu estava e estou à espera que isto seja de facto uma conversa e não preparei propriamente a apresentação. Isto é a primeira vez, aliás, que eu estou a falar sobre straight edge para pessoas que viveram a cena, porque geralmente, sei lá, as vezes que falei no âmbito deste projeto do arquivo foi em auditórios onde estava, por exemplo, o Pacheco Pereira, que é um tipo simpático, mas para quem o straight edge diz tanto como diz a mim a plantação de batata na China. Portanto, abram o microfone, o vídeo, ou se quiserem pôr perguntas no bate-papo, que eu vou abrir e já vou ver. E acima de tudo, qualquer coisa que vocês me queram perguntar para esclarecer, caso não tenham percebido exatamente o que é que foi o straight edge, e porquê que eu acho que isto é importante de se falar. Estejam à vontade. Estão a ver que há aqui algumas questões. O João Carlos Silva pergunta, fala-se de várias correntes cristãs no fado e até no hip-hop e no rap, inclusive é em Portugal ou na língua portuguesa. Existem ou existiam correntes católicas ou cristãs nas letras, etc., em Portugal, dentro do straight edge? Há uma pergunta interessante. Uma das coisas a que o straight edge teve ligado, não só em Portugal, talvez especialmente noutros sítios, foi precisamente algumas culturas, digamos, espirituais, algumas formas de espiritualidade ou religiosidade. Que eu saiba, em Portugal, que eu me lembro, não houve nenhuma banda assumidamente cristã ou católica, mas há bandas de straight edge nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, straight edge e cristãs. Eu lembro-me de Zao, a dada altura assumiu-se como cristão, No Innocent Victim. Em Portugal houve sim bandas, não bandas, mas pessoas, houve uma corrente religiosa ou espiritual muito forte no straight edge por via de uma das bandas, de uma das primeiras bandas ou de elementos dessa banda que tornaram primeiro o straight edge uma identidade, porque houve uma coisa que eu não disse, Minor Threat escreveu aquelas letras, mas nunca quis criar um movimento. E o Ian McKay, o vocalista, sempre se distanciou do movimento straight edge e sempre se tentou distinguir. Em meados dos anos 80, ainda antes disso, há um conjunto de bandas que começa a afirmar a identidade straight edge e transforma isso num movimento. E de uma dessas bandas e o Top Today surge uma banda, Shelter, e uma editora que depois está ligada a outras bandas que se ligaram à área Krishna e criaram inclusive a um estilo chamado Krishna Core. Portanto, houve correntes cristãs e católicas, por exemplo, nos Estados Unidos, sim, nomeadamente uma via puritana e mais radical, até de direita, conservadora, com discursos contra o aborto, homofóbicos e tudo, que em Portugal não se verificaram, mas em Portugal, como eu me lembro, não houve nada disso, mas provavelmente alguém já esclarece aqui. O Bruno Rocha diz que o que me aconteceu com o Napster aconteceu-lhe a mesma coisa que o Soul Seek, lá está, a internet a funcionar. O Ricardo Dias, sim, não pode nunca haver uma uniformização da cultura, o teu background e o meio onde te envolves acaba por moldar a tua série totalmente e isto é o que é o que me irrita e é aquilo que me faz ter muitos prioridades em falar academicamente sobre straight edge, punk, hardcore, é precisamente o facto de terminologia científica tender a congelar a fluidez destes movimentos e às vezes o caráter muito individual de cada experiência. É muito difícil eu escrever qualquer coisa sobre straight edge e não acontecer a mesma coisa como aconteceu com outros livros que li sobre punk, as pessoas não se reverem naquela experiência pensarem eu não sei do que é que este gajo está a falar não tem nada a ver com aquilo que eu vivi. O Bruno diz que também não conhecia nenhum caso em Portugal mas fora havia algumas principalmente com a sonoridade metalcore é verdade. O Ricardo diz que em Portugal acho que nunca houve uma corrente assimida que até era bem anti-religião bem verdade apesar de haver esta distinção entre espiritualidade e religião havia aquela crítica forte à religião organizada mas por exemplo New Indes que é uma das bandas mais importantes de straight edge Shizat também reclamavam usavam muito a simbologia budista Krishna ou Hindu também diretamente e falavam muito da questão da espiritualidade Shizat aliás vai dar a origem quando acaba Shizat surge uma banda com os mesmos elementos chamados de Sanyasim que é um termo de origem Hindu que significa renúncia e que representam uma pequena cultura Hindu com uma competente espiritual forte O Miguel Costa diz uma cena interessante o straight edge isto obviamente sempre foi uma cultura relativamente marginal mas nos últimos tempos seja por via de estudos académicos eu tenho aqui três livros ao lado seja por via de estudos académicos ou recolha de depoimentos este aqui não sei se vocês vão conseguir ler é um estudo de um sociólogo chamado Ross Semfler e este é uma recolha mais recente ele acabou aliás de lançar outro livro com entrevistas a elementos da cena straight edge mas mais ligadas a uma cena de políticas radicais de esquerda ligadas ao anarquismo ao queer core à cena queer etc depois por causa para além destes livros pelo cinema houve dois filmes pelo menos cujos nomes eu não me lembro malta straight edge videoclipes de bandas por exemplo Papa Roach tinha um clipe em que aparecia um chavão com um X na mão POD tinha um clipe em que também havia malta a mostrar X na mão o James Hetfield recentemente apesar de ele agora ter tido uma data de recaídas houve aí uma altura que apareceu com uma straight edge com uma tatuagem a dizer straight edge o James Hetfield luz metálica numa fase em que tinha conseguido supostamente afirmar a sua abstinência do álcool etc e depois uma coisa que deu muita visibilidade ao straight edge foi o CM Punk um wrestler que teve nas principais ligas do wrestling norte-americano e cuja toda a identidade dele enquanto wrestler era precisamente o straight edge ele tinha as fatérias X tatuadas nas mãos e a bandeira dele era ter uma vida desportista livre de drogas de álcool etc isto nos Estados Unidos portanto houve uma série de fenómenos de massas que tornaram o straight edge uma coisa bastante visível na cultura popular e houve obviamente depois retratos também artigos nos mídias que falavam do straight edge de uma forma geralmente super deturpada e sensacionalista o Ricardo pergunta gostava de saber a tua opinião sobre o facto do straight edge em Portugal ser tão político ao invés do straight edge na sua agenda é uma grande pergunta mesmo o tipo deste livro o Gabriel Kuhn este gajo não é académico nem nada é um puto que cresceu na Áustria e que tomou também contato com os straight edge assim também longe dos centros da cena e ele distingue entre três cenas a que surgiu nos Estados Unidos a da América do Sul e aquela que houve na Europa onde havia muitas bandas politizadas no Brasil e na América do Sul politizadas ainda de uma forma talvez mais intensa o straight edge era político tinha uma força política muito forte e nos Estados Unidos onde tinha essa corrente muito mais puritana e o straight edge era acima de tudo uma escolha individual eu acho que isto tem a ver com várias coisas com razões culturais por exemplo o puritanismo nos Estados Unidos e este forte individualismo que faz como aliás o Ian McKay disse eu nunca disse não bebam não fumam não tomem drogas eu disse eu não tomo drogas eu não bebo eu não fumo ou seja a questão é sempre colocada do ponto de vista individual e na Europa acho que saberás melhor do que eu algumas das primeiras bandas straight edge assumidamente straight edge eram bastante politizadas à esquerda isso juntamente com a cultura digamos social em Portugal tipo este período de consolidação democrática dos anos 90 em Portugal a cena suburbana e haver haver alguma familiaridade com opiniões políticas e correntes políticas em Portugal que eu acho que é mais forte do que em alguns sítios da Europa Central e que é por exemplo muito visível em países do sul da Europa fizeram com que assim fosse e provavelmente também o facto do straight edge inicialmente em Portugal ter surgido muito ligado ao punk ou seja era uma cena do punk só mais tarde é que se começa a distinguir do punk e dizer que era uma cena diferente por exemplo aquelas newsletters da Self a straight edge life frame que foi provavelmente o primeiro coletivo straight edge em Portugal em meados dos anos 90 tinham muitos textos a falar precisamente da importância de não separar os straight edge do punk e da cena punk e inclusive os concertos que organizava para promover os straight edge faziam com bandas não straight edge também porque ainda não havia muitas bandas straight edge mas era uma opinião declarada era uma afirmação declarada que eles faziam de dizer epá isto não faz sentido se não for punk e de manter o contato com bandas do punk que nesta cultura underground eram muito politizadas isto é a minha opinião e acho que isto explica também porque é que depois quando se torna uma cena tão forte e tu percebes que a política é muito mais do que falar de zapatistas e a política pode ser tu estares ali com aquele grupo de pessoas e romper com o teu cotidiano fez com que depois as coisas se separassem e se desobrassem diversas correntes e diversas identidades a Paula Pimentel diz obrigada pela forma Ricardo espero que te satisfaça minimamente e que isso faça algum sentido para ti a Paula Pimentel diz obrigada pela forma como explicou o straight edge obrigado eu não conhecia esta forma de cultura e estava muito curioso obrigada também pelas referências que foi transmitindo Miguel Costa diz confirmo e tinha rivalidade com o Jeff Hardy que era conhecido por não ser nada straight edge mesmo na vida real ainda bem porque eu sei muito pouco sobre isso e aquilo que sei lembro-me dele aparecer e ficar aliás com a mesma opinião quando se vê porcarias na academia a falar de straight edge ou programas na televisão fico sempre qualquer pessoa de uma cultura underground sempre que há uma forma de massificação a tornar a coisa mainstream parece sempre um bocado perturbante temos sempre que destruir aquilo que foi a tua experiência o Bruno Rocha coloca uma questão de questão também chegou a existir ou existe uma extrema direita a associar-se aos straight edge nos últimos anos fora do mundo punk sabes alguma coisa disto o que eu sei é que isto que eu estudei e aquilo que eu vi mais intensamente foi para aí até 2005 isto aos straight edge diz respeito na altura lembro-me de haver malta da extrema direita que não era propriamente da cena apesar de terem saído pessoas da cena straight edge que depois se tornaram nazis todos conhecemos da malta que teve na cena que está aqui provavelmente mas havia malta que tentava afirmar tipo o estilo de vida sóbrio e limpo e por isso se afirmava como straight edge às ideias de extrema direita deles mas eram dificilmente era um movimento ou uma cena e eram indivíduos isolados que eu me lembro só eu via coisas em fóruns e na internet tipo a ligar aquilo de uma forma totalmente descontextualizada do punk da própria relação de straight edge o Luís Luz deixa um artigo diz que ainda na questão das religiões há um artigo relacionado ao straight edge com o movimento a área é Krishna espetacular aqui está uma boa referência eu já vou partilhar alguns links das páginas arquivadas no arquivo que eu mostrei uma imagem da capa do WWE 13 que realça as tais cruzes que falaste Diogo Diogo diz eu sempre fui da opinião que o straight edge sente como origem o punk e sente o punk totalmente político o straight edge acabou também por ser necessariamente político a cena é que é de facto mais fácil não ser político que ser político então acho que as coisas acabaram por seguir um caminho menos político por isso eu lembro de ir a conselhos pela Europa e de facto a cena era musical ponto uma uma provocação Diogo para mim o straight edge foi político porque a cena era muito politizada e a minha formação as minhas ideias políticas etc tomei contacto primeiro com elas através do straight edge mas aquilo que eu acho que fez muita gente separar-se do straight edge e da cena e dessa alegada politização do straight edge é que muito mais do que político aquilo era uma identidade e mais do que político o straight edge era ser era dizer o straight edge é político também é uma coisa muito diferente de fazer política e por exemplo é muito difícil falar-se de político ou dizer que o straight edge é político quando numa cena tão pequena as pessoas ignoravam os problemas das pessoas que faziam parte daquela cena tu tinhas ali uma elitezinha de classe média meio-se nova às vezes que ia para a universidade e que cagava sentenças sobre os comportamentos dos outros e que ignorava porque é que o straight edge era tão importante para eles e ao mesmo tempo não estavam interessados em falar sobre os apatistas e prisioneiros políticos e não que isto não fosse político mas era uma forma de política que ia contra aquilo que para mim parecia ser o straight edge e o hardcore que era uma cena inclusiva de partilha e de diálogo onde se encontravam múltiplos interesses onde havia pessoas que eram ativas na questão da ecologia outras dos direitos dos animais uns boicotavam a Nike outros não boicotavam a Nike e obviamente o que gerou foi depois uma cena que na minha opinião apenas aparentemente e eu digo isto na altura isto afastou dos straight edge e eu criticava estas bandas por exemplo o What Went Strong que foi assim a primeira banda a romper um bocado com a cena e depois For Da Glória e não sei o que aquilo desafiava tudo o que prémio era aos straight edge o que é certo é que aquilo chegou a muito mais gente enquanto art de cor do que as bandas que se calhar nós ouvíamos à altura e a verdade especialmente recentemente é que são bandas que têm uma carga política fortíssima por uma razão que por exemplo o Saniacin também tinha é que não falava de cenas que não tinham nada a ver com a minha vida cotidiana ou com a tua vida cotidiana falavam às vezes diretamente sobre a experiência individual dessas pessoas da banda por isso tornavam muito mais fácil a tua identificação com essas pessoas e falavam de problemas que estavam a acontecer à porta desemprego depressão tipo Saniacin fora da glória tem músicas precisamente sobre a falar das questões do desemprego uma música relativamente recente e eu acho que isso tem muito mais impacto na vida das pessoas que hoje entram no hardcore e provavelmente na altura entravam do que aquilo que nós achávamos que era dizer o straight edge é político porque aquilo que o straight edge era ser político na verdade era só uma zona de conforto para nós porque toda a gente pensava da mesma forma as bandas tinham letras a falar de vegetarianismo mas a malta que estava lá era toda vegetariana e sempre que se saía da cena ou sempre que tu tentavas falar para pessoas que tivessem uma sensibilidade diferente a coisa complicava-se e daí surgem as cisões que surgem nos anos 2000 pois a rússia tem sem eles dizerem na rússia dizerem que são edge não faz sentido isto é difícil porque o straight edge não tem um manual o straight edge nos Estados Unidos como o Ricardo estava a dizer não tem muito a ver na origem não tem nada a ver com aquilo que foi o straight edge em Portugal no final dos anos 90 ou seja o straight edge ser um movimento é precisamente isso é estar em movimento está sempre a mudar como hardcore como punk aquilo que é tipo aquela conversa de é pá agora já não há concertos como havia no meu tempo e as bandas não prestam e não sei o que não há outros concertos há outras bandas há boeda putz a fazer cenas simplesmente não são os nossos amigos não são gajos com 30 anos e cabelos brancos como nós e que têm contas para pagar mas estão coisas a acontecer e parece-me só natural que não nos identifiquemos com isso tal como por exemplo os primeiros straight edge não se identificavam totalmente com certas coisas que aconteciam na cena punk obviamente para mim straight edge e extrema direita são incompatíveis o que não significa que não haja straight edge de extrema direita e é por isso que para mim o straight edge sempre teve uma componente política forte porque dizer só eu sou straight edge e afirmar isso como dizer ah sou limpo e puro e não sei o que isto está a um passo de ideias de extrema direita e ultraconservadoras esta lógica puritana de manter o corpo limpo e não sei o que pá na verdade não é assim tão diferente muitas coisas de extrema direita Paulo Carreta diz gostei muito da sua contextualização sobre straight edge tinha uma percepção muito superficial associada ao veganismo obrigado por partilhar essas informações e fazer esse exercício de identificação das influências e um impacto a partir dessas informações obrigado meu Paulo por ouvir se houver questões continuo a apelar a que as coloquem o Diogo disse epá não sei se concordo com essa parte não sei qual parte é que ele está a falar mas acho que foi o que eu acabei de dizer porque o que se falava antes eram temas que eu não que não se falavam em mais lado nenhum falar sobre desemprego por exemplo eu falo com qualquer pessoa pois o que eu sentia na altura é que eu ia ali aprender coisas que não aprendia mais lado nenhum basicamente foi o que me fez ficar sim é verdade mas o facto de tu falares desemprego com qualquer pessoa não significa que se dê a dimensão política que tu encontravas para outros temas no straight edge ao desemprego e a verdade é que isso era de facto o problema e se tu ser político se tu ser político às vezes é de falar sobre a tua própria vida por exemplo há poucas coisas tão políticas hoje em dia como as questões da saúde mental há ansiedade há angústia há depressão e no entanto é uma coisa que ninguém pensa politicamente é sempre algo totalmente individualizado é sempre uma coisa que é vista como um fator de culpabilização individual há uma tonelada de livros de autoajuda a dizer acredita faz acontece e por exemplo isto é um tema que eu acho que toca muito mais as pessoas do que estar a falar de certos temas que obviamente são muito importantes para mim que me educaram e que me abriram os olhos mas isto sou eu tipo gosto de ler acabei por ir para a universidade e se calhar os apatistas dizem alguma coisa de computo que vive nunca sem que chega à casa e leva a porrada do pai a mãe está desempregada isto é profundamente político e na verdade uma transformação a acontecer passa muito por aqui agora é verdade eu preferia que a malta em vez de andar ao pontapé nos concertos canalizasse essa energia para espero que não esteja aqui ninguém da polícia a ver mas para queimar a esquadra de alfragido ou qualquer coisa como fizeram em Minneapolis agora por causa daquele cidadão negro que foi assassinado era muito mais interessante mas a verdade é que isto não é sobre mim e as sensibilidades são diferentes agora de resto se o straighteads não fosse político na altura por exemplo eu não tinha entrado ou não me tinha fascinado da mesma maneira e há pessoas que se identificam com straighteads que nem sejam ligadas ao hardcore a verdade disse o Luís Luz e isto tem muito a ver também com esta pacificação e com esta entrada da cultura popular nos straighteads Ricardo Dias diz tens um sentimento muito pro América nos Estados Unidos mal tem Edges com esse sentimento e é verdade apenas porque é a forma onde foram criados e como cresceram o Edges e o vegetarianismo nunca teve uma relação até aos youth of today e até mesmo a youth crew não era vegetariana e é totalmente verdade tipo o vegetarianismo apesar de de Mário diretamente ter elementos vegetarianos não era propriamente uma parte deste pacote de straighteads e há uma coisa aliás a relação entre straighteads e veganismos pelo lado acima de tudo nos anos 90 tipo com aquelas bandas como Morte Crisis e criam aquilo que nos Estados Unidos foi também uma subcultura dentro do próprio straighteads que era o vegan straighteads straighteads teria uma coisa e o que estás a dizer da malta pro América nos Estados Unidos tens inclusive grupos organizados punks conservadores tipo fizeram campanha pelo Trump e coisas assim surreais do género que só mesmo nos Estados Unidos é que dá para acontecer àquela escala o Diogo responde ao Ricardo sim sem dúvida Ricardo por isso é que o straighteads me prendeu porque eu sentia que era uma cena que naquela altura estava sempre a evoluir as bandas iam trazer sempre cenas novas para a cena New Wings por exemplo é o melhor exemplo disso foram sempre evoluindo medicamente em termos de conteúdo o Ricardo Dias diz eu concordo com o fascínio pelo facto de saber que podíamos mudar o mundo nos cativava eu acho que é muito mais do que isso ou seja para mim boa parte da malta acho que isto começa como uma identidade tipo tu encontras ali um grupo no meu caso o straighteads a cena mais importante do straighteads e eu já não já não me assumo como straighteads há anos e não tenho nada propriamente a ver com straighteads mas houve uma coisa que foi absolutamente determinante na minha vida e não foi eu não consumir álcool, drogas e não sei o que foi eu aprender a dizer não e a ser uma minoria de um no meio de uma multidão que era uma coisa que eu simplesmente não sabia fazer ou seja o peer pressure da escola e eu ser um puto perdido e sem saber onde cair fazia-me seguir todo o tipo de comportamentos e hábitos como qualquer pessoa quando está a descer estás a descobrir estás a fazer novas amizades e o straighteads ter uma comunidade ter uma identidade e poder dizer algo tão estúpido como eu sou straighteads para pessoas que nem sequer sabiam o que era deu-me força para poder dizer não a N circunstâncias na minha vida e pensar às vezes pela minha própria cabeça e isto para mim foi o mais importante que eu acho que o straighteads me trouxe e que deve ter trazido também a muita gente mais do que não beber não fumar isso dá para fazer com moderação para lá das questões puritanas e não é propriamente uma fonte de envenenamento como se diz etc Sani Hassin já abordava este tipo de questões apesar de já não ser considerada uma banda straighteads tal como bandas internacionais straighteads como essa nova geração que surgiu a Evart e restantes bandas já abordam muito mais essa temática mais atual que já falaste por são sim, olha e lembro de cá uma banda chamada Farsa por acaso é a minha banda que também fala desses temas e partiu precisamente desta reflexão o que fizemos pelas transformações desculpa pela autopublicidade mas eu acho que isto é fixe acima de tudo porque foram cinco cabeças a pensar a partir destas mudanças que houve do hardcore nós crescemos nas cenas juntos houve alterações no hardcore e nós percebemos que se queríamos ter uma banda a falar de política e dessas coisas era muito mais interessante e aquilo que nos preocupava muito mais hoje em dia que temos trabalhos e contas para pagar era precisamente falar daquilo que nos perturba de facto porque o gajo está a trabalhar das nove às cinco tem a prestação do carro para pagar a casa tem um trabalho de porcaria montes de vezes às vezes só o facto de haver um concerto de hardcore seja de que banda for é absolutamente libertador eu ao bocado estava a falar desse distanciamento que houve com bandas como Foro da Glória e eu na altura não curtia nada e eu passado uns anos voou um concerto de hardcore de Foro da Glória que já não vi há alguns anos a pensar isto não terá nada a ver comigo não vou gostar e tive praticamente a sensação que tive no primeiro concerto de hardcore que fui uma energia as próprias intervenções do Ricardo entre as músicas e na verdade isto reforça aquilo que eu estava a dizer tipo a cena transforma se muda vão surgindo novas sensibilidades às vezes não vão na direção que nós queremos às vezes há provocações e são normais do que isso provocações e depois as coisas se estabilizam e é isso e muitas bandas por exemplo Shape que também por causa disto que eu estava a dizer de farsa e há um documentário que termina com uma cena de um concerto de Shape em que ele está simplesmente a falar disso Shape não era uma banda propriamente muito politizada mas tinha muito esta dimensão individual e ele está precisamente a falar sobre tipo a vida de merda que toda a gente que estava ali tipo ele começa com um puto a falar a discursar assim uma cena boa normal e quando ele acaba de falar a falar sobre os empregos de porcaria que as pessoas têm as contas para pagar estava uma multidão totalmente em comunhão entrega aquilo que ele disse porque de certeza que a maior parte das pessoas que estavam ali se identificavam com aquilo muito mais do que um gajo pegar num livro e ler um excerto de um texto que o Mumia Abuja mal escreveu na prisão por exemplo que é muito importante mas não vai tocar em toda a gente que ali está quando tem outros problemas para pensar e quando um gajo fala destes problemas que tem que enfrentar no dia a dia que são profundamente políticos acho que e numa cena que dizia que o pessoal é político como os traités acho que nunca se tem percebido isto é um bocado preocupante Ricardo diz mas quando aprofundas a cultura e é ótimo aprofundar para perceber que a simplicidade da ideia e a forma como se adapta a várias pessoas e sociedades adoro conhecer sobre a cultura e perceber as suas diferenças e há sem dúvida e mais interessante particularmente interessante são cenas sobre as quais eu sei pouco são por exemplo as cenas de traités que surgiram por exemplo na Indonésia de países do sudeste asiático eventualmente em África que tem uma perceção e para quem os traités teve um significado completamente diferente e o hardcore e o punk por sei lá por exemplo lembro de uma vez da uma entrevista de uma banda do Irão ter uma banda de punk ou de hardcore é uma questão de vida ou de morte é uma pessoa que pode ser presa ou assassinada em determinados países por ter bandas com estilos que não são propriamente aprovados pelas autoridades e com ideias que não são propriamente canónicas há pouco tempo teve cá uma banda Kids Insane uma banda israelita que retratava muito as questões da depressão e da saúde mental altamente politizada mas muito desta perspectiva mas ligadas à questão da ocupação israelita do território palestiniano eles não falavam abertamente da ocupação do território mas falavam precisamente através destes problemas de saúde mental que as novas gerações enfrentavam sobre por exemplo as questões do serviço militar etc e pronto é uma cena onde ser do punk ou do hardcore ou do estratégico ou aquilo que se veicula tem um impacto tremendo pode de facto ter um peso que a nossa vida de putos suburbanos não tinha e agora está aqui tudo a usar porque eu estava a fazer publicidade o gajo tem que aproveitar a auto-citação deve desembocar na leitura de uma das letras não vou assim tão longe agora estão aqui outras pessoas também bastante insuspeitas como o Tiago Oliver que por acaso também toca a farsa a dizer que é uma banda incrível peço também tocar aí casamentos é isso mesmo farsa banda bandcamp muito obrigado mas eu chorei com essa intervenção nesse concerto foi as coisas mais incríveis que eu vi no concerto em Portugal eu vi aquilo no vídeo vi e revi e as três primeiras vezes que vi tinha sempre lágrimas nos olhos escrevi um texto para uma fanzine do Bruno acho que para o caso é esta não é? é esta zine não é Bruno tem o texto que eu escrevi chamado vida de merda que era precisamente a expressão que eu usava por causa desse concerto e aquilo é um abrojo é um abrojo porque um gajo pensa há política é new wins e tu de repente tu vês aqueles putos de todos os sítios a ouvir aquelas palavras sem retórica nenhuma repuscada a falar daquilo que é a vida das pessoas no dia a dia que fosse classe média e classe baixa e o impacto que aquela porcaria estava a ter eu vi aquilo por vídeo e sente-se a energia tipo a contagiar a sala vê-se as pessoas a começar a mexer-se como se estivessem desconfortáveis e a sentir se calhar o arrepio que eu estava a sentir e é é incrível e é lindo precisamente por causa disso estás a dizer pela forma sincera como foi dita é que aquilo é mesmo visceral estava a sair dentro dele não foi uma merda que ele pensou em casa sei lá como estas coisas que eu estou a dizer da saúde mental e não sei o que e vou dizer porque é importante ele estava a sentir aquilo estava-lhe a sair do corpo e na verdade isto via-se nos primeiros concertos de straight edge e da hora que eu fui e o que captava mais era precisamente a espontaneidade da cena era tipo a energia absolutamente crua que saía da música e que saía das letras daquela imprevisibilidade e da espontaneidade e digo New Winds foi das bandas mais importantes para mim mas New Winds a dada altura aquilo era tipo uma sessão de terapia tipo eu ia lá porque era fiz cantar as letras e mostrar mas o gajo já sabe tudo o que vai acontecer já sabe praticamente tudo o que vai ser dito e fazia não havia esse aumento de surpresa e de imprevisibilidade eu por acaso devia ter aqui o documentário para partilhar foi isso que tu partilhaste Tiago deixa cá ver não o Tiago partilhou um vídeo de shape e é que ele está está num documentário sobre hardcore eu vou partilhar aqui no bate-papo duas páginas vou partilhar aquela página do straighteads.pt provavelmente há malta que nem sabia que isto ainda estava online e que pode ir lá notar umas saudades aqui está a primeira e duas zines que lá está deixaram de ser só estes documentos policopiados de corte e cola que circulavam nos concertos em bancas mas com a internet passaram também a estar online uma delas é uma zine chamada Poserzine a outra é a SunBow vou partilhar agora a Poserzine e a essa é incrível quando estava a fazer este trabalho andava aqui a navegar no arquivo.pt estava a pesquisar sites da altura encontrei entrevistas do Caminho de Ferro que foi tipo um coletivo supostamente straighteads mais radical nunca ninguém percebeu totalmente o que era a gozar e o que era tipo a sério naquilo ligado ao hardline que foi uma cultura bastante extrema do straighteads que surgiu a dada altura nos anos 90 nos Estados Unidos e depois teve ligado algumas dessas ideias de extrema direita e se fosse o arquivo.pt vais encontrar entrevistas da Caminho de Ferro do Caminho de Ferro